Fala galera do YouTube Rafael com vocês mais um vídeo no canal estamos de volta aqui no Maitinho F1 2022 estamos na segunda corrida na Arábia Saudita em Jeddah e vamos fazer a classificação agora tá em nossa equipe o meu piloto aqui é assim que está vazia vamos para a pista Volta Única o circuito embaçado em que eu não conhecia nunca tinha andado andei nos treinos livres aqui logo o fantasma ali me atrapalhou cara fiquei do Leclerc eu tomei um um susto o peixinho desafiador complicado aquele S ali viu pirada forte depois tem que retomar rápido você não acha o ponto TRS aberto para que dá P2 P3 P2 não é nada não o larga lá para trás faltou em sétimo o P8 pegar um apoio na outra corrida P8 dessa vez vamos para a corrida deixa eu ver se eu vou conseguir aumentar né eu não quero só cinco voltas e com a classificação terminada é hora de nos lembrarmos do nosso top 3 e oito galera vamos a largar no meio do grid aumentar a dificuldade em relação à primeira corrida também dos pilotos estamos aqui hoje a margem do Mar Vermelho nas montanhas de Rijás para visitar um dos novos circuitos do calendário da Fórmula 1 Jidá lar do que esperamos ser um emocionante grande prêmio da Arábia Saudita vamos dar uma olhada no mapa topográfico do circuito urbano de Jidá como podem ver os pilotos precisam dominar várias curvas desafiadoras aqui e vamos para corrida então olhadinha não consegui aumentar não sei se isso ficou da temporada conseguimos ao é mas vamos embora cinco e cinco voltas a confusão na primeira curva eu mantei minha asa inteira tá o Russell já foi nós tão lento nesse começo passei a fazer ele passou de volta e eu bobeei andar sozinho nessa pista é uma coisa andar com outros carros junta completamente diferente vamos para cima logo no começo mergulho maluco para cima do Verstappen agora é cuidar aqui do Verstappen e do Leclerc acho que eu tô melhor na corrida que uma classificação e passei um pouquinho do ponto mas nada demais beleza desafiador o circuito hein em todos osillos eu aumas inteira pra mim e F me Beleza, vamos abrir o Leclerc Fechando a segunda volta Volta mais rápida Fica leve aqui que se eu escapar o pneu Fora da corrida aqui, se eu pegar nesse muro aqui, muito forte Tem muita área de escape, né? Não tem, né? Engraçado, eles classificaram bem, mas estão lentos na corrida Erradinho ali, desconcentrei Achei a volta de novo Eu já dividei de novo, né? Ah, que circuitinho peculiar E aí O que é isso? Tem que decorar mesmo, senão... Quase que eu vou no muro! Vamos para a última volta... Essa é a nova volta mais rápida da corrida. Eu acho que eu já garanti a volta mais rápida e agora é só levar nessa última volta... Uma tomada tranquila, não vou arriscar... Vou pegar num muro... Fazer aquele velho esquema de poupar equipamento na última volta... Um... Um... E deu vitória de novo, galera! Eu vou ter que dar uma estudada para ver se vai dar para aumentar as corridas... No meio da temporada ou se eu vou ter que começar uma ou outra de novo... Mas se alguém souber de novo, deixa no comentário aí... Muito obrigado a todo mundo que tem assistido... Se inscreva no canal, ative o sininho... Até o próximo vídeo... Vamos dar uma olhada aqui na comemoração... Que final emocionante para um final de semana incrível do grande prêmio... Os campeões devem estar muito felizes... Ah, o pódio aí que eu cortei da outra vez... Então é isso aí... Muito obrigado, galera! Valeu!